A Juliette revelou que ela já recebeu convites para atuar. A mesma habituada a estar diante das câmeras, pela sua participação no BBB21, do Big Brother daquele ano, na qual foi a grande vencedora, Juliette compartilhou com os apresentadores Rafa Uckmann e Lucas Guedes, durante uma participação no PocCast, que negou alguns convites que ela recebeu para atuar. Hoje não se vê trabalhando como atriz, não. Vamos assistir esse trecho da entrevista dela. Vamos lá. Mas falando na atuação, teve um diretor, acho que de uma novela das seis, assim, alguém ficou interessado em você. E aí, você tem vontade de, tipo... Eu acho que eu li alguma coisa sobre isso. Acho que o diretor ficou, sei lá, pensou em você na novela, alguma coisa assim. Eu já recebi convites. Eu recebi um dia desse um convite de um filme. E aí? Eu disse, óbvio que não, né, moço? Muito obrigada. Eu fico lisonjeada pelo convite, sério, muito emocionada. Mas eu não me vejo atuando, eu não consigo. E a gente tem que se respeitar e não dar um passo maior que a perna. Eu só vou aonde eu sei que eu consigo e que eu vou fazer aquilo ali com dedicação. Tipo, a música, eu sou afinadinha, sempre fui. Eu não sou a melhor cantora. Mas eu sei que eu sou afinadinha, eu tenho um gosto musical muito bom e um ouvido muito bom. E eu sei dançar mais ou menos e não sei o quê. Então, isso eu consigo fazer. Mas atuar precisa... É outro mundo, outro universo, estudar muito e... Enfim, não aceitei. Então, a gente não vai estupendo uma novela. Não, só se for eu de Juliette lá. Ela não se perde. É verdade. Impressionante como ela não se perde. É verdade. Ela se conhece. Não, é... É verdade. Ela é a mesma Juliette de sempre. É. Impressionante. E faz sucesso e ganha dinheiro e... E eu concordo com ela que ela é afinada. Não é afinadinha, não. Você é afinada. Você tem bom gosto musical mesmo. Sabe dançar. Dança bonitinha. E é linda, né? Ai, querida. E é a mesma Juliette que a gente viu no Big Brother. Não, impressionante essa moça. Isso é muito legal, né? Como nada, tira ela do prumo. É. Eu gosto também. Eu acho muito fofo esse jeitinho dela. Ah, ela cantava lá na casa. Lembra? Melhor do que muita gente. Você lembra. Ah, a gente tem que ver. Ah, a gente tem que ver.